Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Como é que vocês estão? Não, vem, Kiki! Tudo bem? Gente, nós temos uma novidade pra contar pra vocês. Você tá de tampão, você tá? Vai! Tchanã! Não, vai, pá. Nós temos duas novidades pra contar pra vocês. Tchanã! Ah, gente, vai ser... Como você lê no título... Ninguém lê o título, estou grávida. Como você lê no título, estamos grávidos... O Ney também tá. Levanta aqui pra você ver o tamanho do bucho, ele tá maior que o meu. Eu tô de nove meses já. Só pra começar, é porque assim, todo vídeo que a gente já viu, assim... Foram poucos vídeos que eu vi de gravidez e tal. Eu mostrei as capas pra você, é tipo, a capa... Aí a mulher fazendo xixi e filmando... Enfim, quem fez isso não critica, eu só não fiz. Porque a gente vai contar como que foi a situação. Eu até pensei, amor, por que você aí não... Tipo, finge igual todo mundo faz, que faz xixi na hora. E aí você finge que foi... Você gravou o momento certo. Mas não foi. Deixa eu contar como é que foi. Vamos contar. Você já falou muito nesse canal já. Não é mentira. Ó, ó. Isso aqui não é mentira. Será que dá pra ver? Enfim. Dá. Aqui, ó. A gente demorou um pouco pra contar. Ó, deixa eu só dar uma introdução de um negócio. Eu tô aqui, o xixi na cara. Gente... É, eu peguei. Tá fechado, é aqui dentro. Ah, tá. Deixa eu ver. É aqui dentro. Eu não sei nem como é que funciona. Eu passei álcool por fora pra guardar isso aqui. Graças a Deus. Gente, é o seguinte. Como vocês viram no vídeo anterior meu, e eu tinha feito um post lá no Instagram, resolvi apagar, porque eu não quero coisas ruins. Quero coisas boas, como eu sempre falo pra vocês. Só que eu precisei dar um parecer pra vocês. Por quê? Só pra dar uma contextualizada rapidão. Eu tô muito doente. Eu não menti nada desse outro vídeo que eu falei pra vocês. Só que eu falei que eu tinha mais uma coisa, um assunto pessoal que eu não queria falar pra vocês agora, que era esse. E a gente demorou muito pra contar isso também, porque é uma gravidez de alto risco. Então, tô passando umas dificuldades na saúde. Essa semana passada foi muito ruim pra gente, né? A situação que aconteceu comigo. Tá acontecendo ainda, mas graças a Deus tô melhor. Então, assim, eu fiquei com medo de contar pra vocês e acontecer alguma coisa ruim, porque minha saúde tá péssima. Tá muito ruim. Não é só a Angelzinha de gravidez, não é isso, gente. É problema com a saúde que eu já tinha. Por isso que eu demorei demais pra contar. Eu não tava segura pra falar pra vocês sobre a gravidez. E, resumindo é isso. Agora a gente vai contar como é que foi, sem falar de coisa ruim. Gente, eu vou fazer depois um box de perguntas pra vocês no Instagram, pra gente responder tudo o que vocês quiserem saber, tá? Isso aqui vai ser só contando a mesma história. Cara, primeiro começou o 2020. E eu falei assim, cara, esse vai ser o melhor ano da minha vida. O ano das viagens. Esse ano a gente vai viajar. Pedir demissão do trabalho que eu tava. Cara, esse ano eu vou abrir meu negócio. Eu vou... Cara, a Nicole vai lançar mais vezes o produto dela de automaquiagem. A gente vai empreender. E a gente vai viajar. A gente vai, tipo... Dinheiro! A gente vai trabalhar só no online. Então a gente vai poder viajar. Vai poder fazer um monte de coisa. E aí, um dia... Certo dia, a Nicole começa a ter umas dores. Cara, meu, vou contar. Muito forte. A Nicole começou a ter umas dores muito fortes. Muito forte. Muito forte. Tipo, umas cólicas... Cara, que ela assim, ficava na cama, tipo, rolando de dor. Gente, eu chorava. E eu ficava assim, meu, o que que tá acontecendo, véi? O que que tá acontecendo? E aí a gente... Ah, minha menstruação não tava atrasada, tá? Não tava atrasada, nem nada. Tudo normal. Gente, a sensação parecia uma cólica renal. Então, como eu sempre tenho... Eu já tive cólica renal, já tive problema nos rins. E também no intestino, tenho no intestino. Então, assim, eu tava achando que era intestino. E eu sempre corro de médico. O Ney sabe que eu vou pro médico, assim, só quando eu tô morrendo mesmo. Quem que abraça médico? Deus me livre. Ainda mais que... Não, eu não respeito a profissão. Não, é porque assim, a gente tem medo, sabe? Ainda mais que eu já fui tantas vezes pra resolver esse problema no intestino e nunca ninguém resolveu nada. Então, eu vi que era muita alimentação. Tentei mudar a alimentação e eu passava mal de madrugada, gente. Toda madrugada, uma cólica infernal. Eu falando, gente, eu vou ter que fazer cirurgia no intestino. Inflamou de novo e fiquei desesperada. Mais ou menos uma semana, ou foi duas semanas sentindo isso. Até eu decidi ir no médico. E eu tava super irritada. Eu nem mandando eu ir no médico. Eu puta da vida com ele. Aí eu peguei e fui no médico. Ele, onde você vai? Do nada. Eu falei, eu vou no médico. Ele, você vai sozinha. Eu falei, vou sozinha. Do tanto que eu tava estressada, porque eu não queria ir no médico. Mas a cólica era assim. Começava assim, atrás. Tipo, nos rins mesmo. E ia pra barriga, ia pro rim, ia pra barriga. E eu ia no banheiro pra falar, achava que era cocô de arredo. Mas não era, gente. Era uma dor. A gente tá rindo, mas, velho, a gente passou um perrengue cabuloso. Eu cheguei lá e expliquei as dores à médica. Ela falou assim, você tá agrada? Eu falei assim, ah, não sei. Eu não tomo anticoncepcional. E minha menstruação tá normal. Veio de tal. Não tá atrasada. Ela, beleza. Aí ela pegou, não sei. Ela fez um exame de sangue, de urina. E não sei o que outro exame lá. Aí, o que que aconteceu? Chegou lá, a mulher falou assim, isso é só uma dor muscular. Pegou e me deu um mioflex. Tomei um remédio aqui em casa, puta da vida, sabendo que não era dor muscular. Aí, a dor foi piorando. Quando piorou, a gente pegou... E o Anei falou assim, vamos voltar lá no hospital com outra médica. Porque não resolveu. Aí, eu fui com aquela outra. Chegamos no hospital. Já foi meio que o retorno. Cheguei lá e falei, ó, doutora, eu não tô aguentando de dor, tá assim. Ela falou assim, você tá grávida? Ela, ó, depois você faz um teste de coisa. Ela pegou e falou, não, mas você tem que tomar um remédio com ansiedade. Porque síndrome do intestino irritável é muito ligado à ansiedade e tal. Mas eu não tava ansiosa, gente. A gente tava vivendo, tipo, o melhor momento de viagens. A gente viajou três vezes já no início do ano. É, esse ano a gente viajou três... Foi o quê? Só em janeiro e fevereiro. Nossa, eu tô com denar. Boa na boca. Janeiro e fevereiro a gente fez três viagens. A gente foi pro Rio de Janeiro, foi pra Bahia, né? Porto Seguro? Não, foi Praia do Forte, Pirinópolis e Rio de Janeiro. Tô falando merda não. Não sei, acho que é. É Bahia, amiga. Acho que é. E Pirinópolis. Passando uma semana numa casa do Airbnb com piscina. Enfim, a gente tava... Fiz uma costela... O vídeo é a gravidez, ó. Ó, gente, vai ser o filme Netflix. Aí, o que aconteceu? A médica pegou e falou, ah, depois você faz o exame de gravidez e tal, mas ela não pediu na hora. Eu falei, tá, ela... Ah, você tem que tomar remédio de facilidade, lá, lá, lá. Beleza, voltei pra casa sentindo dor, dor, dor. Aí, no dia seguinte, eu não tava aguentando. Véi, quando vinha as cólicas, o Onevia, eu me contorcia todinha. Eu gritava de dor. Era pensamento. Uma dor que, nossa, eu só senti isso quando eu tive cólica renal. E eu fiquei, tipo, o que eu faço? E a gente sem saber o que fazer. É muito louco, né? Eu falei, amor, isso não é dor muscular, não é dor muscular. E o... Beleza. Aí, pegou e falei, vamos no médico de novo, que eu vou no ginecologista, que eu posso estar com infecção. É lá na prequita, não sei. Pegamos e fomos no ginecologista, né? Na hora que a gente chegou lá, ele só falou assim, gente, vamos fazer primeiro um teste de gravidez. É, um beta. Um beta. E vamos esperar. Depois disso, a gente vê quais os exames que a gente faz. Porque, não sei se os exames de sangue não constam que você tem infecção, você não tá com infecção urinária. Nesse meio tempo, o que que aconteceu? Eu comprei um teste de farmácia, que é só uma fitinha. A mulher falou assim, qual que você quer? Eu falei, brincando com o Ney. Falei, amor, será que eu tô... Eu acho que eu tô é grávida. E caca acaba morrendo de rir, né? É, e a gente rindo. A gente rindo, as pessoas. Ah, tô grávida. E tipo, a gente... Gente, a gente planejou um filho, tipo, pra daqui uns dois anos, né, amor? É. Não era planejado. É, o nosso planejamento era pra daqui uns... Aí, pegou e eu comprei esse teste. E a mulher falou, eu falei, o mais barato que tiver aí. Tinha bem pequenininha, transparente, a segunda fita. Aí, eu mostrei pra ela e falei assim, amor, não é pra aparecer nada aqui. Ele falou, tem nada aí não, não tá nem colorido direito. Não, o negócio ficou só uma fitinha bem assim, quase transparente. Eu falei, cara, esses... Oito reais. Vai, isso aí não presta. Aí, eu corri lá no quarto, peguei uma caneta vermelha e ravisquei assim. É, mano. Enquanto o Ney tava lá na cozinha, eu... Passou pra ter filho, viu? Trobe seu marido, já, já, você aparece tanto. Eu, Tiana... Eu falei, amor do céu, deu vermelho. Aí, ele olhou assim pra minha cara, a fita tudo escorrendo aqui. De canetinha. Aí, ele, Nicole, você é idiota, eu não sou idiota, não. Você falou, tipo assim... Você acha que eu sou idiota? E você é esse que pintou. Meu Deus, tava na cara. E a gente, kkk. Aí, eu falei assim, o Ney, e eu fiquei, o Ney, não é pra dar fitinha nenhuma, não é pra dar nada. Vou pegar outro teste. Aí, comprei esse aqui, que eu acho que era 12. A mulher, você quer um Clare Blue, sei lá, de 40 reais? Eu falei, não, minha filha, eu quero um barato também. Aí, ela, esse aí que eu fiz, deu positivo meu e tava certo. Aí, eu... Tá bom. Peguei, vim pra casa, mijei nesse aqui também. Não, mijei, minha avó não gosta, né? Minha avó, se você assistir esse vídeo, vai falar, Nicole. Fiz um pipizinho aqui. Aí, apareceu uma linha bem clarinha de novo. Muito clarinha. Aí, eu falei, véi, esse trem tá esquisito. Não é pra aparecer. E eu sentada no vaso, eu onei do céu, eu tô grávida, onei. E o desespero, né, gente? Que eu morro de medo de gravidez. Ainda com... Eu grávida, estou morrendo de medo mesmo, gente. Aí, peguei e falei, meu Deus. Aí, eu, meu Deus, será que é infecção? Será que é gravidez? Será que é... Vamos, ginecologista. Fomos, ele pediu o beta. E aí, deu uma quantidade lá de... É de quê? Eu esqueci agora. 700 e alguma coisa. É, deu 700 e alguma coisa. Na hora que a gente voltou com o beta, a gente fez tudo na hora. Chegamos, voltamos de ginecologista ali, direcionou a gente pro beta, a gente fez o beta. Aí, olhamos lá. E a gente, cara, na hora que a gente pegou, assim, o documento, que tava lá, falando assim, ó, que tem lá os valores do lado, falando o que que é, né? Tipo, qual que é o seu e o que que significa. Tem um laboratório que é facinho de ver. Esse que a gente foi do hospital, parece que ele era bem, assim, estranho. O resultado, gente, é completamente ruim de interpretar. Eu que fiz farmácia, que interpreta exames, a gente ficou, tipo assim... Mas a gente sacou. Que que é isso? A gente demorou uns dois minutos. É, vamos levar de volta pro médico agora, que ele tá lá esperando a gente, pro ginecologista, vamos ver o que ele fala. Tava muito estranho o resultado. Minha venta dorme, deixa eu botar aqui. Aí, na hora que ele pegou, aí ele olhou assim, eu lembro das palavras que ele falou ali. Eu não lembro, não. Gravidíssima. Eu não lembro disso. Aí eu só... Aí eu lá, bem assim, ó. Aí nessa hora o toba, ó, né, fecha. Não, que feio. Vai, vai. Nossa, que feio. Aí eu só... Gente, a gente passou cada perrengue. Aí nessa hora já começou a entrar em desespero. Aí... O médico, ah, vocês estavam planejando, aí eu, não. É. Aí eu... E eu, cara, eu rindo assim, mas rindo de nervoso, eu falei, caraca, velho. Eu nem ficou feliz, não. Porque assim... Paisão, aquela coisa. É, a gente fica feliz, mas é aquele negócio. A gente... A gente sempre projeta que a parada vai acontecer sempre e daqui dois anos. Não, mas na nossa cabeça... Aí chega daqui dois anos, na minha cabeça ainda não tá... Não fez a contagem ainda. Tipo assim, ah, tá chegando o tempo de eu ter. Não, é sempre... Aí daqui dois anos eu vou pensar, daqui dois anos de novo. Então, eu sempre pensei, cara, eu vou ser pai? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Gente, eu fiquei em estado de choque. E aí, cara, o que que aconteceu? E aí a Nicole continua com... Com muita dor. Voltando pra casa. Com muita dor. Voltando pra casa. Mas aí, tipo, esporadicamente ela tinha essa dor. Era todo dia. Todo dia de manurada. Não, eu falo esporadicamente assim, tipo, você tinha... A dor vinha, era muito intensa, mas depois ela ia embora. Ah, tá, durava 20 minutos. Era, durava 20 minutos. Tomamos tudo quanto é remédio. Tomei, né? Buscou dor, aqueles que grávida pode tomar, esses trem, pra cólica, contração, tomava de seis em seis horas. Teve um dia que eu tomei cinco medicamentos num dia que grávida pode, né? E a gente não entendendo essa dor. E nada dessa cólica passava. Voltamos lá. No que a gente voltou lá, ele falou assim, gente, eu vou pedir outro beta pra vocês. Porque esse pode ser um aborto. Ah, foi. Ele falou bem assim. Não quero falar nada, não faz o beta primeiro. Não. Aí pediu outro exame. É. Quando ele chegou a esse exame, deu um resultado assim, 1,6. E na verdade, era pra ter 160. Tipo assim, exemplo, né? Era pra ser 1.600. O primeiro deu 700 e pouco. Vírgula alguma coisa. Vírgula alguma coisa. E aí a gente fez de novo, e ele deu 1 vírgula não sei o que. 1,6, não sei o que. É só que a pessoa que calibrou o equipamento do laboratório, ela calibrou a vírgula, era pra ser ponta, e a pessoa calibrou vírgula. Era pra ter dobrado esse valor de 700, e ele caiu pra 1 vírgula alguma coisa. E aí aquela, cara, aquela sensação bem nova, e isso foi tipo 48 horas depois. Foi bem nova. E isso aquela minha sensação de, cara, eu vou ser pai, começou a ser tirada de mim, e cara, eu entrei em conflito, porque, mano, eu acabei de ter... Eu já não tava entendendo nada. Eu já acabei de ter a notícia que você é pai, 48 horas depois, eu tô com um exame na minha mão, que tá dizendo pra mim que eu não vou ser pai. E aí eu levei, a gente levou, né, pro ginecologista de novo, foi o mesmo procedimento, a gente consultou com ele lá dentro do hospital, a gente já fez o exame, já voltou pra entregar pra ele, pra ele olhar, e ele olhou e falou assim, cara, vocês tiveram um aborto espontâneo. Ele fez assim, gente, não pode ser. Gente, isso é um aborto. Ele falou bem assim, eu, gente, sem brincadeira, desde que eu recebi a notícia de gravidez, eu tava chorando, então, eu, pra mim, eu entrei num mundo que eu não sei. Porque nesse mundo eu neio, tava vivendo mais uma... Não, eu não sabia nem quem que eu era. E aí, cara, na hora assim, vai, deu um negócio ruim, sabe, tipo, é uma vontade de chorar, mas eu não consegui chorar. Eu já tava assim, eu tava mudando, eu continuei. Mas também não precisei segurar, chorar, cara, é uma situação... É muito louco, cara. Porque você fica balanceando as responsabilidades, você não sabe se isso pode ser uma coisa boa, porque talvez é uma... Sei lá, é uma coisa muito louca. E aí, eu sei... Eu sei que eu fiquei muda e continuei muda. Você entra em parafuso, véi. E aí, só que o médico falou assim, cara, mas peraí, 48 horas depois, não era pra estar, tipo, 1,5... Eu não tenho uma resposta para isso. Eu sei. E aí, o médico olhou assim e falou assim, cara, não tem como, tipo, 48 horas depois, de 700, cair pra 1,5 alguma coisa. Mesmo que fosse um aborto, ia cair menos. ia cair, sei lá, pra 200, 300, porque não é, tipo, né, do dia pra noite que cai pra 1. E aí, ele falou assim, deixa eu dar uma olhada. Aí, ele mesmo foi no laboratório, a gente ficou na sala, véi. Se fosse qualquer médico, não tinha ido atrás. Ele foi lá embaixo, no laboratório, no outro andar, pra conversar com a pessoa que fez o... Foi. O exame, pra perguntar o que que tava acontecendo. E aí, tava certo. Aí, o número que tava 1,7... Era 1,768, uma coisa assim. Na verdade, era 1.000 e tanto. Era 1.700 e alguma coisa. Era pra ser o dobro. Ele tava certo. Tipo assim, deu mais do que o dobro, mas um pouquinho. Então, tava certo o exame. Na verdade, era 1.000 e pouco, e não 1,7, uma coisa assim. E aí, cara, a gente, beleza, então estamos grávidos e tal. E aí... Aí, ele pegou e passou um remédio pra mim, pra... Um hormônio, pra eu começar a tomar. É. Aí, ele pegou e falou assim, se tiver que abortar, vai abortar, do jeito que você tá falando que a cólica vem. Porque, tipo assim, é normal se ter cólica, é normal ter dor, grávida ter dor, grávida morrer de dor, mas não dessa forma. Aí, ele pegou e falou assim, se tiver que abortar, vai abortar, mas esse remédio, ele, tipo assim, ele ajuda a dar uma segurada, beleza. Comecei a usar esse remédio, e nada de melhorar. E só, cada dia pior, cada dia pior, essa cólica começou a vir duas, três vezes no dia, antes vinha só uma. E teve um dia até que a gente saiu, pra contar pros nossos amigos que eu tava, e passei mal lá na casa deles, tive que deitar na cama lá da minha amiga, e eu fiquei uma meia hora tentada. E aí, a gente, com essa preocupação toda, a gente contou pra pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas, gente. A gente contou pra família, e família eu digo, tipo, meu pai, minha mãe, minha avó, minhas tias, ali, bem mais próximos, que são próximos, a Nicola fez da mesma forma, e pra um grupo de amigo nosso, de dez, são dez amigos que a gente contou, são cinco casais. Nossa, tinha pouco que contar pra boca, gente, um grupo de dez amigos, que a gente contou. Uai, dez pessoas. Mas a minha avó, minha tia, agora a gente tá contando pra o mundo inteiro. E aí, beleza. Se comprovisou, é. E aí, cara, a gente pegou, manteve isso só entre a gente, porque a gente ainda tava, assim, com medo. E cara, e também em oração, pedindo pra Deus ajudar a gente, e tudo. Toda vez que... Pra Deus tirar essa cólica da Nicola, porque não tinha explicação. Toda vez que começava a vir, o Ney me abraçava, assim, e começava a orar por mim. Sim. Porque, gente, era só Deus, porque os remédios, eu falei pro Ney, eu falei assim, amor, vai dar problema nos meus rins, o tanto de remédio que eu tô tomando, isso é muito perigoso, eu tava tomando muito remédio por dia. Eu tava tomando além da dose, porque tava insuportável, e esse remédio não cortava nada, na verdade, né? Não, não cortava nada, Eu comecei a perceber que, porque ela tomava o remédio, 20 minutos depois, a cólica acabava. Aí a gente fez o teste. Eu comecei a perceber, eu falei, cara, esse remédio não tá fazendo efeito. A gente fez o teste de ficar sem, a cólica durava 20 minutos. Como é que ele tira com a mão em 20 minutos? Era a cólica que durava isso. E aí qual foi a onda da gente fazer a nossa segunda cobertura? Aí tava, como tava a dor insuportável, eu tava chorando muito, de muita dor. Gente, eu seguro muita dor. Sério, essa não era uma dor fraca, porque pode tá achando que é frescura, mas gente, eu seguro muita dor pra poder ir no médico. Aí a gente pegou e falei, vamos no médico, porque não tem condição. Aí o médico pegou, a gente foi lá na emergência. Foi na maternidade brasileira, né? É, só que agora já é obstétrico, a gente tava indo mesmo. Aí pegou e ele falou assim, não, vamos pedir um ultrassom pra ver como é que tá. Eu acho que era 5 ou 6 semanas que eu tava. Tipo assim, vai tá pequena ainda, não dá pra ver muita coisa, mas pra ver o que tá acontecendo lá dentro, beleza. é pra ver se tá tudo certo. Porque você já tinha feito uma. Aí vem a surpresa número 2. Ah, é. Que a gente falou que ia contar pra vocês. Só uma coisa, antes disso, lá você tinha feito uma ecografia, não foi? É, só que não dava pra ver nada, que era muito pequeno. Não dava pra ver nada, a mulher falou pra repetir. Gente, o médico falou, quando a gente descobriu o mês, ele falou, gente, era nem pra vocês descobrirem que você tá grávida, você não tá nem de 4 semanas. Tá nem de 4 semanas. Sei lá, eu tava pouquíssima semana. A gente descobriu a gravidez por causa das dores da Nicole. Nem menstruação tinha atrasada, meu filho. É, que a gente foi correr atrás, foi investigar e encontrou que tava grávida. Aí tá, indo pro futuro agora. A gente tá lá, eu fui pra fazer ecografia morrendo de medo, porque, gente, eu tenho pavor de exame. Chegou lá... Foi ecografia de quantas semanas? Eu acho que tava 5 ou 6. 5 ou 6. Acho que era 6, não sei, tava bem pequeno. Chegamos lá, uma médica muito maravilhosa. Gente, eu vou te falar, e essa médica atendeu a minha amiga há um ano atrás, e a minha amiga falou assim, que foi a pior experiência da vida dela de ultrassom. E quando a gente foi bater os nomes das médicas do lugar, é a mesma médica. É a mesma médica. Essa mulher pegou e passou o negócio na minha preguita, foi? Foi lá embaixo. Não, ela botou lá dentro. Foi pro transvaginal, gente. E aí ela tá lá olhando, não sei o que. Aí do nada. Aí do nada, ela bota assim, o coraçãozinho do bebê. Primeira vez que eu ouço o coraçãozinho, né? Não teve emoção de ouvir coração. Tu, 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 tu. Aquela coisa. Ela fez bem assim, ó. Aqui, esse aqui é um, esse aqui é o outro. Aí a gente, aí ela, não, peraí, tem outro aqui. É. Aí, o quê? É? Aí eu já tava, eu já tava, eu fiquei com a mão, assim. Aí eu falei, como assim tem o quê? Não tô entendendo. Vé, a bicha, completamente, idiota, tem outro aqui. Tipo assim, como se tivesse achado, sabe, 50 centavos no bolso, ah, tem 50 centavos no bolso aqui, você quer? Em vez dela falar assim, gente, vocês estão esperando dois filhos? Então, realmente, a gente descobriu assim, que a gente vai ser pai de gêmeos. Gêmeos. Já tava bom? Melhorou, gente. Olha que legal. A gente vai ser pai por isso aqui. Gente, eu ainda não tinha digerido que eu estava grávida. Ó, ó. Porque assim, eu tenho o maior medo da minha vida, vocês já devem ter percebido em todos os vídeos. A gente tava digerindo que estavam grávidos. O maior medo da minha vida era ficar grávida. E eu estava grávida, e quando ela falou de gêmeos, aí começou a minha ladeira. Ela, ixi, peraí. Eu não sabia nem que existia três tipos de gestação. Vou colocar na tela aqui pra vocês. Existe essa que é super perigosa, essa que é perigosa, e essa que é menos perigosa. Eu estou nessa daqui. Então, essa daqui, ela tem uma placenta com duas bolsas. Ela pegou e falou assim, hum, é uma placenta só. Vixe, desse jeito. Aí eu, como assim uma placenta só? Eu nem sabia que existia 30 placenta pra você ficar grávida e ter várias placentas quando tem gêmeos. Gente, eu nunca estudei isso aí na minha vida. Sério, a gente estudou já reprodução. Estudou pra passar na prova. Você também já estudou embriologia. A gente não estudou esse trem de duas placenta e de duas bolsas, não. Ela falou assim, ó, tem duas bolsas que se chama monocorionica de amniótica. Tem duas bolsas amnióticas que são duas bolsas por dentro da placenta, igual na foto. É. E ela falou assim, nossa, essa gestação, ai, não sei o que, é perigosa. Aí ela, hum, o coração desse aqui, ó, tá muito fraco. Nossa, tá muito devagar. nessa hora que ela falou esse negócio do coração, eu nem tenho moral. Eu quase perguntei, a senhorita tem pacto com o demônio? Porque só pode, como é que a gente fala assim com as pessoas? ela deu só notícia ruim. Gente, não que James é notícia ruim, eu tô falando assim, o jeito que ela falou. Não, ela fez a parada ser uma experiência horrível. Essa que ela, aí, beleza. Eu acho que na posição de médico, se eu fosse médico, você ia com mais calma e tal. eu seria completamente otimista, cara, porque, pô, você tá dando a notícia pra uma, primeira coisa, você tem um bebê, gasta. Segunda coisa, você tem um bebê, gente, esse vídeo é um desabafo de gravidez. É, mas, cara, é que a gente tá conversando com o bebê. Eu acho que tá quente ali, né, que tá escrito. Ó. Tá. Pera aí. Tá quente a câmera porque ela tá no sol. Estão tiros aí. Gente, isso é um desabafo de descoberta, não é nem... E, cara, se alongando um pouco nessa parte, porque eu acho que no momento que você vai dar uma notícia dessa pra pessoa, você tem que ter no mínimo de... Chega um pouquinho mais pra trás, pra você ficar no meu... É, no mínimo o primeiro. Calma aí. É aqui. O primeiro mínimo de empatia com as pessoas, né, porque você tá falando pra pessoa que ela vai ter o dobro de gasto, praticamente o dobro de trabalho. É uma gravidez de alto risco. E a mãe vai ter praticamente o dobro de dor, o dobro de tudo, o dobro de enjôo de tudo que ela for passar. Então, cara, eu achei, tipo, eu não sabia nem que existia tipo de profissional que fazia esse tipo de papel, entendeu? Não existe, mas fazer o que, né, pra gente? Enfim, aí, gente, nessa hora que ela falou isso, eu tampei meus ouvidos, eu fiz uma cara ruim, que eu tava puta da vida com essa mulher e o trem passando o exame lá embaixo, que já não é muito bom, né? Aí nós pegamos e levamos pro médico. Aí ele, ah, vocês vão ser pais de gêmeos. Aí, aí eu já fiz assim, eu falei assim, doutor, ela falou assim, que é gravidez de alto risco, o que que é isso? Gente, eu, pra mim, que ter um filho gêmeos, ter filho gêmeos, era só você parir normal, gravidez normal, não tem nada demais. Só que, eu peguei já, eu gosto de saber logo, tipo assim, o bom e o ruim, o que que vai acontecer logo pra eu já ficar preparada, pra eu saber. Ele falou assim, aí ele, eu que pedi e ele falou porque eu pedi. Eu falei assim, doutor, o que que é essa gravidez de uma placenta só? O que que é isso? Ele falou assim, então, gente, ela é uma gravidez de alto risco, você vai ter que ser, começar a ser acompanhada pro médico de alto risco, porque essa gravidez dá mais problema do que uma gravidez normal, de um só, por conta que é uma placenta só, pode ter transfusão feto-fetal, que é quando um recebe os coisinhas, o alimento, o oxigênio, e o outro não. Aí o médico pegou e explicou, falou assim, que pode ter crescimento restrito de um e do outro, ele falou que não chega a 40 semanas igual a gravidez normal, que geralmente é até 36, segura no máximo até 36, mas a gente já viu o relato de tipo, a partir de 28 semanas tá com tudo pronto, porque você nunca sabe quando vai nascer. E aí ele pegou e falou assim, é normal você sentir dor em dobro, enjoo em dobro, cólica em dobro, essa cólica que você tá sentindo é normal, não sei o que, eu falei, gente, não é normal isso, não é normal. Mas pra mim, nesse momento, fez sentido dessa cólica dela tá desse jeito, tipo, dela sentir essas dores, porque, cara, não era só um, era dois, então eu acho que tudo tava crescendo com mais velocidade, tava acontecendo com mais velocidade pra poder receber esses dois, esses dois bebezinhos que estavam se formando. Só que o que é que acontece, gente, a gente teve uma experiência com Deus através disso aí, porque não é toda mulher de gêmeos que vai sentir isso aí que eu senti. Isso não é normal. O médico entendeu que era uma cólica, porque eu acho que ele chega, que toda mulher que chega falando que tá com cólica, ele fala que é normal. Só que aí, eu tava continuando sentindo muita dor e tava assim, insuportável, gente, tava numa situação terrível que a gente tava vivendo aqui em casa. Eu não tava conseguindo gravar mais os vídeos, até a semana da automaquiagem que eu falei pra vocês, eu gravei com essas cólicas. Foi péssimo. A única pessoa que viu a dor que eu tava sentindo era o Onei, porque na frente das câmeras eu botava sorriso, fazia o que eu tinha proposto, mas tava uma cólica terrível. Foi quando os irmãos vieram aqui, os irmãos da igreja vieram aqui em casa, isso no início, foi no início de março. Não tinha nem quarentena, não tinha nem chegado pandemia e tudo mais. coronavírus, né? Aí pegou e... E nisso, gente, eu chorando muito, desesperada, porque era muita notícia, assim, ruim por causa que ser uma gravidez de alto risco, entendeu? Aí eu desesperada e tal, pegou os irmãos, veio aqui em casa fazer uma visita, foi quando Deus falou pra gente, através dos irmãos, através de uma revelação, falou assim, que Deus ia colocar a mão em mim, ia tocar na minha saúde e eu ia ver, entendeu? O poder do Senhor. Foi quando aconteceu que dois dias depois eu não tive mais essas cólicas, gente. Eu tive outras coisas de saúde que é enjôo, dor no intestino, coisa normal de grávida, assim, que a gente passa, né? Mas essa cólica mesmo, dois dias depois que teve a oração aqui, que Deus falou isso, gente, eu fui curada. Então, assim, eu vejo que não era uma cólica normal de grávida, eu vejo que era algo que Deus queria fazer, um milagre na nossa vida, já desde o início. Criar uma experiência. Pra gente já começar a contar nosso testemunho, porque tem muita coisa já acontecendo, e desde o início, e por isso que a gente demorou muito também pra contar, gente, porque, uma gravidez numa pandemia não é fácil. Eu falei pra vocês que eu entrei em síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, como é que é o nome? Crise de ansiedade, aqueles trem, tudo que eu falei pra vocês no vídeo que eu tava passando, tremendo, desespero, choro todo dia, isso grávida. Pensa só, o peso que não tava sendo pra mim, se sentir todas essas coisas grávidas numa pandemia, e eu ficava, meu Deus, por que que eu engravidei agora numa pandemia? Gente, como é que vai ser? Assim, é muito difícil, passar por isso. Quem tá grávida sabe, tem umas pessoas que levam mais na de boa e tal, mas eu, tipo assim, foi muita coisa ao mesmo tempo na minha cabeça que, tipo, me explodiu, explodiu. É, e aí, cara, a gente, infelizmente, nesse processo, a gente ficou mais focado em, cara, fazer a Nicole se sentir bem e menos focado em viver a experiência de vamos ter uma criança, vamos se preparar pra receber uma criança, porque a Nicole, cara, tava passando muito, muito mal, muito, muito mal, e, cara, e foi meio que desenganada da medicina, porque as pessoas olhavam pra ela e falavam que era normal. E eu, cara, não tem como ser normal uma grávida. E eu perguntava pras minhas amigas que já tinham tido bebê, as nossas amigas, e elas falavam assim, cara, não, não tive essa cólica. É uma cólicazinha e tal, não sei o que, ela falava bem assim, sabe? Eu falei, cara, não é essa cólica aqui, porque essa cólica aqui que a Nicole tá sentindo, ela é muito expressiva. Sabe o que parecia que era, gente? Parecia um aborto, parecendo que era o corpo tipo, expulsando mesmo, era uma sensação dessa que eu tava tendo depois que eu descobri que era gravidez. É, agora pode ser que vai aparecer alguém que vai falar assim, ah, não, eu também tive essa dor insuportável, sei lá, mas as pessoas que a gente perguntou não tinham. Mas, enfim, e aí, aí pegou e passou esse episódio, Deus me curou dessa cólica que eu tava sentindo, que começou a vir uns enjôos. E tava vindo, gente, um enjôo que eu não consegui, eu não consegui fazer comida. Eu não podia passar perfume. Véi, eu não passo perfume até hoje. Ai, minha resposta, pode falar. Eu não sei se faz um vídeo, eu vou fazer um vídeo de primeiro trimestre que é o quanto sintomas. É, melhor. E aí, gente, me abateu total, porque eu ainda tava na crise da pandemia, tava na crise de estou grávida numa pandemia, estou grávida de James numa pandemia, aquela loucura toda, não gravando os vídeos, sumido da internet. E o começo dessa pandemia todo mundo ficou meio... Foi desesperador. Agora a gente já tá mais em paz, graças a Deus. Deus acalmou nosso coração. É. E agora a gente tá começando a viver uma experiência de que vamos ter filhos, queridas, porque a gente... E eu tô com 17 semanas. 17 semanas já é o quinto mês. Vou botar a tabela aqui. É diferente que conta, mas já tô no quinto mês. E a gente só tá conseguindo... Eu nem me dou trabalho de contar, só pergunto. A gente só tá conseguindo falar pra vocês isso agora e contar pra todo mundo, porque foi uma fase muito difícil. É. E logo em seguida, quando eu fiz 15 semanas, veio outro problema de saúde que eu já tinha. Explodiu o problema e... O caso é cirurgia. Só que a médica falou que não vai fazer cirurgia em mim grávida, não se faz cirurgia em grávida, só se for... Tipo assim, vamos supor, um apendicite. Você teve um apendicite, você não vai ficar com um apendicite, você vai morrer, se você não fizer a cirurgia. Aí pega e faz. Ela pegou e falou, explicou pra gente que a cirurgia é só mais ou menos 3 a 6 meses pós-parto. E se eu fizer a cirurgia agora, pode correr o risco ou de dar uma formação ou dos bebês morrerem. Então, foi uma fase... Tá sendo uma fase muito complicada, mas já tá descomplicando, né? Porque assim, a gente acredita que se Deus fez um milagre dessa cólica, gente, eu tenho certeza que Deus também vai fazer um milagre nessa outra parte também. A gente sabe que vai acontecer e que vai acontecer muita coisa. Mas o lado bom é você primeiro saber que Deus tá com você e segundo, que as coisas que você já passou te fortalecem pras próximas que virão. E, cara, com certeza você não sai diferente, você não sai igual de uma situação. Você sai muito mais forte. Nesse sentido, a gente sabe que a nossa segurança é que, cara, Deus tá cuidando de tudo. Então a gente fica muito mais tranquilo com isso. Se não fosse Deus, gente, eu não teria melhorado as minhas crises. o Onei que viu de perto o que eu passei, quem tem crise de ansiedade, quem tem tudo isso que eu falei no outro vídeo também. Assim, se não fosse a mão de Deus, não teria curado. Essa de duas semanas passadas que eu comecei a passar mal, descobri que era ter que fazer a cirurgia, blá, blá, blá. A médica falou, é repouso, não é sentada, não é em pé, é deitada. Então eu falei, eu peguei, fiz um anúncio lá no Instagram, porque eu falei, velho, como é que eu vou ficar sentada pra gravar vídeo de maquiagem? Sendo que eu levo duas a três horas pra fazer um vídeo. Aqui eu tô um pouquinho melhor, então, essa é a hora que eu vou ficar sentada hoje e o resto eu vou ficar do resto do dia deitada. Tentar editar os vídeos deitada. Então assim, até a frequência do canal, se eu não conseguir postar tanto vídeo assim, gente, é porque a gente tá nessa fase. Tamo numa gravidez de alto risco, tem situações que eu posso ter que entrar em repouso. Então assim, a gente ficou com muito medo de falar pra vocês, é por conta de tudo isso, entendeu? De contar, eu não tava segura de contar, porque nesse momento agora eu estou em repouso. Então tem que ficar só deitada, praticamente, faça uma coisinha aqui, outra ali, não é repouso absoluto, mas é repouso relativo. De três dias pra cá que a gente começou a ficar mais empolgado, começou a querer comprar coisinha e tal. Porque até então, gente, a gente tava tipo assim, Colocamos nossa atenção agora nas crianças, então... Porque, ó, detalhe, os remédios que é pra poder melhorar o intestino e tudo, eu não posso tomar porque eu tô grávida. Então, o remédio que tirar a dor mesmo, eu não posso tomar porque eu estou grávida. Então, assim, a gente viveu muita parte da minha saúde, nossa, muito bagunçada. É uma incerteza que a gente vive, né, todo dia, mas a gente tem que crer em Deus. Até então, minha fé tinha sido completamente abalada. Nessa época da semana retrasada pra cá, quando veio a dor, gente, veio essa dor muito forte, não era cólica, era outro tipo de dor, e eu pedi pra morrer de verdade pra Deus, porque eu não tava aguentando mais de passar tanta coisa, porque a minha idealização de gravidez era, tipo assim, uma grávida normal, faço minha comida, faço limpo minha casa, continuo trabalhando, vou fazer uma academia de leve, academia em casa agora, né? Talvez o que a gente, o que idealiza é porque quando você vai assistir outras pessoas que falam sobre gravidez e trabalham... Parece que é só a minha maravilha. E trabalham com essa monetização da gravidez, cara, é só highlights, né, que são os melhores momentos da gravidez dela, então ela vai colocar só isso. E aí você que tá de fora, assiste, você não sabe, por exemplo, esse batidor aqui... Eu não sonhava que gravidez era assim. Por exemplo, a Nicole podia estar aqui só fazendo um vídeo... Ê, gêmeos, meu Deus, cara, mas essa aqui é a realidade, entendeu? Tipo... Eu sempre fui muito sincera com vocês aqui, gente, e até então a gente não tava curtindo a gravidez, a gente começou a curtir agora por causa de tudo isso de ruim que passou. Não curtindo porque a gente... E medo, entendeu? Não curtindo porque a gente não queria ter filhos. Medo do que podia acontecer. Existe uma diferença entre você não querer ter filhos e outra diferença de você não planejar os filhos. A gente não tinha planejado os filhos. Mas, tipo assim, cara, Deus deu pra gente, Deus escolheu a gente como os pais pra cuidar dessas crianças e a gente abraçou. Só que nesse processo, cara, a Nicole tava passando muito, muito mal. Ainda estou... anteontem pra hoje que eu melhorei, né? Então, assim... Deu uma melhorada nas dores. É, então agora a gente... Cara, a Nicole tá melhorando. A gente tá trabalhando isso. Tá orando. Tá tomando os remédios que ela pode tomar. E agora a gente tá cada vez mais curtindo essa parte da gravidez mesmo. E por isso, por essa razão, a gente decidiu. Pô, então hoje vamos gravar o vídeo? Bora gravar o vídeo. E outra coisa. A médica, quando a gente foi fazer o exame de sexo, ela falou assim que a gente vai ter que ir de 15 em 15 dias fazer ultrassom e dependendo se der alguma complicação toda semana. Então, assim, não é uma gravidez normal, entendeu, gente? Não é uma gravidez de um só que você faz o mesmo mês, entendeu? É uma gravidez que você tem que acompanhar muito de perto. É, assim, tá sendo uma fase difícil pra gente no sentido de muita coisa nova ao mesmo tempo e muita notícia. Toda vez que você vai lá, tipo assim, a gente foi pra ver o sexo, mas parecendo que a gente tava indo fazer uma morfológica de medo, entendeu? Do que estava errado ou não. A gente já fez a morfológica. Graças a Deus, tudo certo, tudo tranquilo, tudo... Cara, tudo em paz. Aí a gente fez outra agora quinta? Do sexo, três dias atrás, dois dias atrás. Aí ela mediu lá o fêmio, mediu o diâmetro da cabecinha e tudo. E se o crescimento dos dois tá igual, porque se tiver mais de 25% igual, tem uma cirurgia também que a grávida faz, a de gêmeos. Então, assim... Um não pode crescer mais rápido que o outro. A gente tá, tipo, vivendo, tipo, meu Deus. É, toda vez que a gente vai, cara, eu vou... Não dá pra viver uma coisa assim. Cara, é assim, é emocionante, é muito tenso. Tipo, eu fico assim... O Ney fica travadão lá e eu... Tudo que a médica fala, eu fico... Tá certo, né? É isso mesmo. Gente, a minha vontade é de ficar com ele fechado o negócio inteiro que eu fico apavorada. Cara... Eu tô quase desmaiada você fica muito tempo. Eu fico muito... Dia de ir pra fazer a coisa, eu fico muito tempo. Mas, assim, já fizemos duas, tá tudo certo, eu tô ganhando, assim, essa confiança, tô ficando mais tranquilo. Acho que pra próxima eu vou mais tranquilo. A gente já comprou umas roupinhas, então já tá começando a ficar mais de boa. A primeira morfológica... Meu irmão... Rapaz, eu não... Eu não sei não, cara. Eu não dedico pra ninguém esse negócio. É muito ruim, assim, você ir. Depois que tem a boa notícia, é ótimo, né? Meu Deus, gente, mas, assim... É muito tenso. É muito tenso. A gente tá contando a realidade pra vocês. Eu vou tentar trazer a realidade pra vocês. Eu não consigo ser aquela maternidade romantizada. Eu nunca imaginei que seria assim. E eu já sabia que eu seria uma mãe mais, assim... Tipo assim, sabe? Como é que fala? Não, conta na realidade. Mamãe pé no chão. É, esse trem de ficar chorando, essas coisas... Não é pra mim. Isso tá errado a pessoa chorar. Não, gente, cada um vive de um jeito diferente. Eu só tô contando pra vocês o lado... A verdade, como é que tá sendo. Eu não tô inventando... Ai, meu Deus, tá sendo perfeita! Não sei o que. Que a gente tá, tipo assim, tentando trazer a realidade mesmo. É, mas a gente, cara, a gente tá muito feliz porque... Agora que a gente já tá absorvendo, né, a informação... Cara, a gente tá muito feliz. Olha só. É uma sensação... 17 semanas pra absorver a informação. É, cara, mas é... É, porque, cara, olha tudo que a gente já viveu. Que absorção rápida, hein? Olha tudo que a gente já viveu também, né? Tô muito feliz e tô disposto... Cara, isso é muito louco porque eu tô disposto, tipo, pra trabalhar muito mais agora. Fazer muito mais por ela. E tem que trabalhar, meu amor, porque tem dois. Porque, assim, a gente prepara pra um, né, gente? Mas quando é dois, é, tipo, muito assustador. Como é que vai ser? Eu não sei nem trocar a fralda. É, cara. Aí é dois, aí, tipo, véi, a Mimi, tadinha, vai ficar morrendo de ciúmes, que ela dorme com a gente. Mas ela não vai ser deixada de lado, não. Ah, vai continuar na cama. Vai continuar dormindo na cama. Minha avó veio aprender a morrer também, né? Cara, mas é isso. Bom, gente, esse é o relato da gravidez. Relato de... Estou grávida. Pais de primeira viagem de gêmeos. E, ó, esse canal não vai vir na maternidade. Eu vou falar pra vocês sobre o que que tá acontecendo. O próximo vídeo vai ser sobre a revelação? Pode ser. Então, gente, vou pedir uma coisa. Ah, não. Deixa nos comentários. Responder nas perguntas das meninas. Tá, mas deixa aqui nos comentários o que que vocês acham. Se é homem e mulher. E não, no nosso caso, não pode ser um casal, tá? Ah, é. No nosso caso. Ou é um tipo de sexo ou é outro tipo. Eles são... É um clone do outro. Tipo assim, a célula, gente, não era pra vir dois. A célula dividiu demais e veio dois, entendeu? Por isso que virou uma placenta só. Agora, quando é dois óvulos, aí vira duas placentas. É, aí pode ter o casal. No nosso caso, ou é homem ou é mulher. Então, é isso. Cinco meses. Aí eu vou fazer pra vocês o... Nem sei se eu vou fazer o primeiro trimestre que eu já contei praticamente tudo. Ah, você pode fazer agora. Só focado nisso. Porque isso aqui foi sobre o primeiro mês. Tá, mas vai continuar tendo vídeo de maquiagem assim que eu puder sentar e ficar mais tempo sentada. Vai voltar a maquiagem. Vou fazer mais receitas. Gente, eu estou amando ver receitas. Então, vai continuar tendo receita nesse canal. Continuar com... Continuar não. Vai ter receita nesse canal porque é a minha vida. Gente, eu tô babão mesmo. Ó, aqui, ó. O que que será, hein, gente? Isso aqui, ó, foi do chá revelação que eu fiz por meio aqui em casa. Gente, super caseiro. Vou postar pra vocês também. Foi super caseiro essa revelação. A gente queria aquele chá todo loucão, todo mundo gritando, só que não pode numa pandeminha. É, eu comprei só um porque... Sei lá, nem lembro porque eu comprei só um. Às vezes eu esqueço que é dois. E é isso, galera. Esse é o vi... Desculpa. Nossa. Esse é o vídeo matando a mãe da criança. Deus me livre. Pois é, gente. Então, a gente... Essa é a novidade. Vai ficando por aqui. Enrolando, enrolando, mas... Deixa nos comentários aí o que você acha que vai ser duas menininhas ou dois menininhos. E, cara, olhem a Deus pela gente pra continuar tudo dando certo porque até aqui o Senhor nos trouxe e tá tudo dando certo. Graças a Deus. Tá tudo que a gente tem passado Deus tem vindo. Tem passado. Todas as coisas ruins que a gente falou Deus tá abençoando. Deus tem passado junto com a gente. A gente vê isso, o milagre de Deus mesmo. Cara, muito perfeito. E essas crianças chegaram num momento muito bom da nossa vida, né? A gente tava muito feliz, né, amor? A gente tava se curtindo muito. Então, cara... Graças a Deus financeiramente tava preparado, mas Deus já tinha prometido. É... Gente, Deus fez uma promessa pra mim ano passado. Falou assim que eu ia precisar descansar e ele ia auxiliar a gente em relação à parte financeira. Porque eu não ia poder estar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ficar doente ou grávida. Eu vou ficar doente ou grávida. Eu fiquei um ano. Eu vou ficar doente ou grávida. Vai ser uma casa doida. E o que foi? Teve a revelação na sua igreja também? Ah, ela na igreja também teve no início do ano. Não sei se foi final do ano passado. Aí a Ana Luísa veio falar com a gente, a mina lá da igreja. Tem uns 200 membros lá? Tem 400 membros lá na igreja. Aí ela falou, você lembra da revelação? Eu tava falando, não, que revelação. Ela falou assim, que Deus ia abrir a madre aqui na igreja de muitas. E não vai ter só, assim, vai ter gêmeos também. Só que eu não lembrava, gente. Porque toda vez que Deus deu a revelação de grávida, eu falava, ai meu Deus, agora não é o Senhor. Cagando de medo, velho. Mas é aquele negócio, gente, quem dá filha é Deus? É, não tem essa de você só aceita. Você só aceita. Você só aceita. Só aceita. Se for a hora, cara, é a hora de nascer. E abre os braços porque Deus escolheu você pra ser o pai e a mãe de uma criança muito linda. Deus falou pra gente que foi ele mesmo que deu, foi presente dele, não foi, assim, como a gente falou, não foi planejado nosso, mas é o tempo de Deus. A gente se questionou muito no início porque que tava dando o filho no meio de uma pandemia, mas, lógico, que não tirando a nossa responsabilidade, que a gente não estava, eu não tava tomando a gente concepcional, mas, veio num momento que Deus achou que era melhor pra gente. então, a gente tá começando a viver isso agora. E veio também até, cara, muito louco, porque eu li alguns relatos que os casais meio que se distanciavam durante esse período e o nosso nos uniu muito mais, né amor? Tanto como casal como com Deus também. Porque chegava... E oração e tudo mais, a gente orar junto. Porque chegam os momentos que não tem pra onde você correr. É só Deus. É só Deus mesmo, gente. Vocês não tem noção, a gente tá falando aqui, mas o que a gente tá vendo é Deus na nossa vida. É muito bom ver os milagres de Deus, né? É a nossa vida. E, cara, a gente agradece a vocês por ficar até aqui. E, ó, eu vou contar outra coisa. Quando eu era mais nova, eu ficava assim, ah, quando eu graduar, eu queria ter gêmeo logo pra parar, eu não queria ficar 18 meses grávida, duas barrigas, eu já ia falar brincando. Fala! Abra a boca! Quando eu fiquei sabendo que uma prima minha tava grávida de gêmeos, eu falei assim, ah, bom que já pare logo. Toma, na sua face! Toma, na sua face! Agora é você. Gente, ter gêmeos não é fácil, não. achando que é uma gravidez normal, não é não, mas... É isso aí. Chega de falar, né? Chega de falar. Beijo, galera! Chega! Beijo, fui!